Ligeiro aqui o negócio Seguinte Cortei os cabelos Eu cortei Corto o cabelo há uns 30 anos A tesoura aqui, ó Só o Vinícius já vai fazer em outubro desse agora 2016, 14 anos Eu corto o cabelo dele desde sempre E ele já cortou o cabelo em salão de barbeiro Eu acho que ao longo do salão Tudo isso aí umas 6 vezes E ficava reco quando meu pai levou aqui Pra cortar e eu não gostava Enfim, ó, até guardei pra vocês Isso é feio mostrar, mas eu vou mostrar, tá? Isso aqui é o meu cabelo Tá? Vou jogar fora agora Galera Voltei porque prendi, tá muito quente aqui Em Mogi das Cruzes Nunca saí do país de avião com meu filho Porque não tinha grana Uma vez eu tinha até uma grana, eu ia correr atrás Mas aí ele tem que ter a transição do pai E tá uma confusão Vou fazer um vídeo sobre isso um dia Lá na A Renner No Shopping Suzano Fui passear pra lá Pra ver um outro lance Que eu não posso falar agora Surpresa Aí eu comprei Ó 1,90 Até abri pra mostrar já pra vocês Era 4,99 Pra tirar 4,90 Tiraram algumas folhinhas Acho que ele botaram pra sal, tá? Olha que graça Tem um imã aqui Mas acho que não aguenta o peso, tá? Pra colocar na Em algum lugar Isso aqui, ó Já fossei, né? De 14,90 Por 3,90 Tavam amassados Não tinha folhinha E eu garimpei Consegui um maneirinho Pra fazer parzinho Olha que graça Porta-caneta De 12,90 Por 4,90 Já profético, galera Deus é bom Kit de viagem, tá vendo? Veio Porta Passaporte Que eu ainda não tirei Mas calma Tenho fé Pra colocar Acho que Aqui na mala Que ainda não tenho Agora mais café no bule Mas logo, logo E o Olha, de cerejinha Muito divo Kit pra viagem Isso aqui não foi 5,90, tá? Foi 1,90 Total essa compra aqui Foi 12,60 Na Renner Por que que eu comprei na Renner? Porque é muito barato Porque se não Eu não compro Vocês já acostumaram comigo, né, galera? Eu sou Mão de vaca? Não Só sou econômica E dê valor pro meu dinheiro Tem gente que me critica Fala que eu sou Mão de vaca Egoísta Não, senhora Como me diz a minha amiga Quem gostou, né, Arlete? Vai se ferrar Ai, cuidado com a sua vida Eu tenho mais o que fazer Renner Tá? Tudo isso aqui Baratinho, fofinho Né? Aí Vamos começar aqui agora Ai, gente Muito amor 30 por 70 Esse quadro No extra Eu sempre acho umas coisinhas legais Da minha cara lá no extra Aqueles ali Antigão Foi mesmo o extra Acredita? Antes de eu ir pra Minas Extra de Brascubas Do Mojo das Cruzes Muito amor 22,90 Divo Vou pendurar aqui atrás de mim Por enquanto Comprei dois Porque eu fui lá Dar mais uma voltinha Derrubei tudo Da prateleira Tá bem que não tinha Vedro Ai, porque queria puxar Esse daqui Que eu tinha achado Viu? Um negocinho rosa Ela falou Ai, Jesus Olha esse, galera É muito lindo Muito amor Vou pendurar Depois eu vou mostrar pra vocês Minhas queridas Meus amiguitos Também no extra 4 tangos de caju 19 centavos Ai, meu Deus Cadê a notinha? Tinha umas coisas Que eu comprei no extra Mas era de alimento Já guardei na geladeira Bacon da satia De 12 por 4,23 4,99 Esse aqui, ó De 22,90 Por 4,99 Esse tremendo ordealho Muito luxo Esse aqui é tudo sonhando Já com a minha Futura nova casa Essa história A Arlete tá esperando Mas eu vou falar, Arlete Vou montar um vídeo Um de foto Porque na época Eu não filmei Muita coisa importante Da minha vida Amassador de batata De 12,90 Por 4,99 Tinha vários utensílios De por 4,99 Mas eu não quis comprar muito Porque depois Não tenho onde colocar No apartamento aqui E fica me incomodando 19 centavos Na porta da loja Só tinha caju Data 8 de janeiro Tava tudo vencido Né? Porque hoje é dia 9 Foi ontem isso E aí O que que aconteceu? Comecei a fuçar, fuçar Achei do 30 de novembro O vencimento Tá? Aí sim Comprei 19 centavos Cuidado galera Data de validade Tá bom? Então gastei no extra Ah, os quadros E esses utensílios Em 4 vezes no cartão Fiz mesmo Porque a Léia gosta de ficar comprando as coisinhas Ainda não estou trabalhando Puta calma, né? Essa hora vai vir babado por aí Vamos aqui, ó Pro barracão Até abrir aqui Porque, ó Não sei se vai focar o preço 5,99 Tinha o grandão também Tava 10,99 Mas eu achei uma graça isso Gente, o céu É muito lindo Tá? Meu barracão Esse eu não sei onde vou colocar ainda Mas eu tô pensando já no lugarzinho Ai, muito amor Cara de rico Cara de rica 4,99 Baldinho de Champanhe E aí Isso aqui eu já mostrei Gastei lá R$ 37,96 No barracão Olha esse balde Ania Flor E galera aí da Região de Santo Amaro Tem barracão, hein? Quem não Tem barracão Perto que o dia que vier visitar A 25 de Março Vai lá na General Carneiro Maneira a loja Tem que dar umas garimpadas lá R$ 4,99 Tá? E esse grandão R$ 15,99 Isso aqui Custa R$ 3 Olha, eu tô até pra pegar Gelo rosa Muito diferente R$ 3,99 Ele puxa aqui e trava Tava fora da embalagem Eu cheguei no descontinho E fez por R$ 2,99 Que era um galé Um real daqui Um real dali Ainda lá no barracão Esse aqui eu achei que paguei caro Essa cesta Mas ela é tão lindinha Era a última R$ 7,99 Ah, tá bom Olha que ele ia pagar R$ 2,99 Mas não dá, né gente? Não força a amizade, né? Aqui vem o saquinho direitinho Tá vendo? Uma loja Aqui, galera Barracão No da avó de Suzano Ó Esse prato aqui, ó R$ 2,90 No hipermercado que tem Emoji Suzano E Guayanasa Que eu saiba Na zona leste de São Paulo É da Oxford mesmo, galera Era um saudinho lá Não gosto de comprar lã Porque pra mim Meu bolso também não aguenta Mas porque tava R$ 2,99 R$ 2,90 Aqui, ó Uma fofura Riachuelo, galerinha Amores Sempre quando eu vou No centro da minha cidade Tem uma riachuelo lá No shopping também Às vezes eu vou lá Cara da imaginária Não é, galera? Olha Muito fofo É daqueles que tem A espuminha mesmo Tá tendo muita promoção, gente Na Ó, da Poo Esse eu paguei De R$ 2,95 Por R$ 2,90 Mas é que achei muito lindo Vou pagar só R$ 20,00 De março Ai, senhor No cartão da Riachuelo E aí, o que aconteceu? Levei Porque eu achei fofo E o outro vídeo Só que usa Acabei comprando esse pra mim Porque eu achei muito lindo Essas estampas Tá bom? Pra gente ficar aqui De noite Assistindo O vídeo de vocês Que também tem canal Fofutas Já tem botão Não escapa É de viagem Mas é pra ficar Assistindo televisão mesmo Amores Lembram que eu tinha Mostrado pra vocês As minhas almofadinhas De R$ 1,00? Que eu enchi Com aqueles enchimentos Fofutas Ai, parece algodão Parece algodão doce Elas ficaram um pouco murchinhas Então eu comprei Ai, ficou pesadinha aqui Mais R$ 5,00 Então eu vou completá-las Na mesma loja Eu gastei R$ 10,00 Que é a barateira de moji Fofa As minhas amiguinhas de moji Lá da barateira Perto do mercado municipal Beijo pra vocês Comprei esse daqui, ó Que é plástico Mas eu achei divino Por que eu comprei? Pra mostrar pra vocês É R$ 10,00 o metro Cada estampa Vou postar lá no Instagram Pra vocês verem Tá, as estampas Então tinha um retalho Desso aqui É plástico, tá Mas é um retalho Retalho nem sempre é de plástico Tá, galera Tá, meus amores Fofutas Lindosos Lindosos Ela dava R$ 6,50 Ele fez por R$ 5,00 Então eu gastei R$ 10,00 Isso aqui eu vou cobrir A minha máquina de lavar Por enquanto Que ela dá visão pra cozinha Então fica com ar De cozinha Pra enquanto não compra outra capa Porque a minha máquina Rasgou a capinha velhinha Suzano Tem sempre na minha amor Um saldo de agenda Do ano passado Mas foi durante o ano Que eu comprei Mas eu Né? Durante o ano Comprei Esse saldo do ano Faz um tempinho Essa daqui Eu comprei porque Ela achei diva Demais Adoro coisa de papelaria Gente Adoro Foi R$ 2,99 E eu comprei uma do Angry Birds Foi R$ 4,00 Acho E essa daqui Do Pequeno Príncipe Que é lindinha Que é lindinha demais Aqui dentro Pra usar Vou ver datas Aqui Eu mesmo anoto Data com a minha Caneta Bonitas Mas Essa daqui Faz R$ 4,00 Ficou pro Pro meu canalzinho Tá? É isso Amores Então Ah A minha amiga Ingrid Me deu esse batom Do Boticário Só assim Eu comprei Saldo de 70% Porque eu sou Mão de vaca Não, gente Pelo amor de Deus Eu dou valor Meu Dinheirinho suado Não é fácil Ganhar dinheiro Não, a crise Que tava no passado Esse ano Tá prometendo Paguei meu IPVA Primeira parcela Não teve muita Louvado Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Eu tô com meu batom aqui Velho Na época Que a Vult Era baratinho Que eu paguei na época Uma perfumaria aqui R$ 3,70 Eu lembro até hoje Que eu comprei uns quatro Já deve estar vencido Mas Não tá cheirando ruim É isso, amores E ó Esperta, hein Validade De validade Dezenove centavos Tudo vencido E eu achei Esse daqui Vencendo E eu achei Esse daqui Vencendo em setembro De 2016 Beijos Até mais E se inscreva Olha, é muito amor Pra ir real Chique, ó Tchau